No pain, no gain, never stand down, made our own way Então não vou me enrolar, vamos direto aqui para as habilidades dele Como vocês podem ver, ele é um herói tanker de força, provavelmente com 25 mil de poder E a ultimate skill dele seria o ataque reforçado Em que Magno atira um inimigo ao ar e atinge o múltiplas vezes Isso é muito interessante porque dá muitos danos em um mesmo inimigo Então muito provavelmente ele deve ser dano físico Então dando muito dano físico de uma vez só, isso é muito, muito interessante A segunda habilidade dele é Carga Fatal Ao carregar sobre o inimigo para o ferir Magno causa uma redução da armadura do alvo e o impede de restaurar os pontos de HP Cara, isso é muito interessante porque impedir restaurar pontos de HP Ele impede aquele roubo de vida padrão que o herói tem Isso é muito, muito interessante Ele reduz a armadura do inimigo de danos físicos em 550 Então ele é muito bom para ajudar heróis que dão muito dano físico Isso é muito interessante Ele muito provavelmente contra um boss, num boss or ali, talvez contra um guerreiro anão Ele seja tipo de vital importância para tentar ganhar de um boss guerreiro anão A terceira habilidade dele seria o lavrar tudo Que Magno impunha a sua alabarda e lavra o inimigo Fazendo retroceder aqueles que não são afetados pela sua segunda habilidade Retroceder aqueles que não são afetados pela sua segunda habilidade Ah tá Então basicamente essa habilidade aqui interage com a segunda Então o herói que não tiver reduzido o valor de armadura Ele vai ser jogado para trás Assim, pelo que dá para entender E aumenta em 5500 de dano E a última habilidade dele, quase morte Nossa Para cada parcela de HP que Magno perde Recebe pontos extras de ataque e resistência a danos recebidos Danos de ataque mais 1100 Caraca velho, cada porcentagem Quanto mais HP ele perde, mais forte ele fica É muito similar ao ultimate do Lobos Homem do Deserto Que quanto menos vida ele tem, mais dano ele dá com a ultimate skill dele Então isso é muito, muito interessante No final de partida, se ele tiver perdendo ele dá muito dano Contra heróis de valor físico alto Então aqui vamos ver os status dele Crescimento de inteligência 3.6 Agilidade 7.5 E força 9.9 Nossa, poderia ser 10 né Danos de ataque dele aqui passam dos 10 mil HP máximo aqui passa longe dos 100 mil de vida Isso é muito interessante Poder mágico dele também é muito, muito alto Classe de armadura dele, que é a resistência dele contra danos físicos É 1500 pra cima, a resistência magia dele é meio fraca Então ele é similar a um Guerreiro Cartaruga Tem pouca defesa física Essa é a única desvantagem dele a princípio O físico crítico dele é muito, muito alto Tempo sobre controle reduzido em 90% Em 35% Bônus ao ser curado de 60% Então ele interage muito bem com aquele combo da Capelã Com o emissor da luz, o que é muito bom Tempo de desperdabilidade de 25% né Padrão, regeneração de HP 5 mil Nossa Generação de energia 370 Então é muito interessante Precederação da armadura 107 Grau do roubo de vida 105 Precisão 48 né Não é muito alto né Apesar de ele usar uma lança Energia inicial 50 E no campo de treino a gente pode aumentar o HP O dano de ataque e o físico crítico deste herói E aqui nos equipamentos só tem os últimos equipamentos E agora vamos testar esse herói aqui Contra algumas partidas Um contra um aqui Vamos ver o que a gente encontra aqui no chat Do mundo Nossa senhora A gente vê cada coisa aqui às vezes sem querer Aqui Então vamos fazer o teste aqui Muito, muito show Vamos pegar aqui Oita Fugiu lá O carinha aqui E a capelã Cadê a capelã Capelã Beleza Vamos testar aqui Que é mais um teste Pra gente ver quanto dano ele vai dar aqui né Porque a capelã vai recuperando a vida da almirante Essa aqui é a nova skin da almirante Agora também está disponível aqui no jogo Eu vou deixar aqui no Vx1 mesmo Porque vocês gostam de ver os danos causados né Então eu acho bem interessante Pra gente também ter uma boa ideia Como é que ele vai se sair Ele deu esse efeito ali de reduzir O valor de armadura né Reduziu dos dois heróis O que é bem interessante né Então os dois heróis tem menos armadura A gente consegue ver aqui Quanto mais ou menos de dano O mestre da labrada vai ser capaz de dar Ali a ultimate skill dele Ele praticamente matou a capelã Então é muito interessante essa ultimate skill dele É muito forte ali o giro Podemos ver aqui a vida dele Está praticamente cheia né Ele praticamente não perde vida Aqui a capelã vai soltar ultimate só por soltar mesmo Porque não vai recuperar nada da vida dele Porque ele não perdeu praticamente nada E aqui continua né Nossa eu estava achando que ele ia conseguir matar A almirante adversária Porém eu estou achando que eles vão matar a capelã Não ele conseguiu matar a capelã Então agora está um tanto quanto reduzido ali A quantidade de danos máximos né Que ele vai poder causar Porque não tem mais a capelã Para recuperar a vida da almirante Aqui a nossa capelã recupera a vida dela né Então ela impede que ela vá morrer 10 segundos de partida Eu vou ver quantos de dano Cara eu estou chutando assim ó Para uns 300 400 mil de dano Numa sorte assim Talvez ele tenha dado um pouquinho mais Vamos ver agora É mais ou menos o que eu tinha imaginado 423 mil de dano né Muito muito interessante aqui Para danos físicos Cara muito legal Vamos ver o que mais a gente encontra aqui O que temos aqui do Godzilla Eu acho isso aqui um confronto bem interessante na verdade Vamos botar aqui junto a capelã Para ela ir recuperando a vida Fazer um 2 contra 2 Porque ele vai lutar contra aqui o Cavaleiro da Cruz E isso é muito interessante Porque o Cavaleiro da Cruz Ele tem aquela Ultimante dele que ele bloqueia danos físicos né Então vamos ver O quão difícil vai ser para o Mestre da Alabarda Aqui acabar lutando contra o Cavaleiro da Cruz E tentar matar Este Cavaleiro da Cruz né A princípio aqui O Cavaleiro da Cruz já tirou Mais ou menos O Mestre da Alabarda tirou mais ou menos Metade da vida aqui do Cavaleiro da Cruz Eles mataram a capelã aqui O que é muito ruim Ele não consegue dar dano aqui no Do Cavaleiro da Cruz Mas acho que vamos conseguir matar Matamos o Cavaleiro da Cruz Agora é Mestre da Alabarda Contra Mestre da Alabarda né Aqui Quem soltar o Ultimate aqui mais forte Ele acaba incapaz que a gente vai perder a partida Porque o nosso Apoiou mais É isso aí Como é que ele foi? Quantos anos do meu deu? Ele abaixou só 100 de dano Em relação Interessante Então Deu para ver que ele não apoiou tanto assim Para matar o Cavaleiro da Cavaleiro da Cruz né O que o Zwang aqui tem para nos desafiar Interessante Eu estou muito afim de testar aqui um negócio Tá galera Pode até ser uma besteira aqui que eu vou testar Até porque Os heróis que eu vou colocar aqui Eles não estão muito bem upados E vamos botar aqui a manipuladora Vamos ver como é que vai ser aqui Essa combinação Porque eu quero muito ver como é que fica o combo Do Emissor da Luz junto com a Capelã Junto com o Mestre da Alabarda né Apesar de que ele vai ser o tanker principal do time aqui Isso não é muito interessante Porque ele vai apanhar um tanto quanto bastante tá Essa é a parte Pequena parte ruim Porém Aparentemente ele vai aguentar legal Se a Capelã e o Emissor da Luz conseguirem soltar os seus ultimates Vai dar muito certo Mataram Não deu nada certo Não deu nada nada certo Muita sorte a gente vai ganhar essa partida aqui Se a manipuladora soltar o ultimate dela Tá Temos uma chance agora Mas é Mínima chance Mas da Alabarda dele aqui vai ser o dano em cima da gente É E ele matou Nossa Senhora Vamos ver como é que foi Parou com o do vento aqui Nosso time foi o herói que mais bateu Aqui foi o Triger né O gatilho Foi o herói que mais bateu Interessante Muito interessante E era isso galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram Cliquem no gostei Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Comente aqui embaixo O que você achou Desse herói do mestre da Alabarda né Cara eu quero Sei que eu quero muito ter esse herói aqui no meu time Acho que eu tenho que pagar aqui pra ter VIP 11 logo Pra conseguir tentar tirar esse herói Mas comente aí Deixa seu like se inscreve se não for inscrito Era isso Tamo junto Falou E fui